Salve, salve, amigo Jovaquim Vaptvubt. Hoje tem o jogo de São Paulo e Mila, né, legendes aí, homenagem a craques aí da história do São Paulo. Vai começar as festanças, né, homenagem aos jogadores às 15 horas e logo depois começa a partida entre São Paulo e Mila. Então a gente vai fazer um pré-jogo às 16 horas, a gente vai puxar um pré-jogo, né, pra gente falar um pouco dessa partida, jogadores que estará presente, a gente vai acompanhar aí a homenagem, né, a homenagem aos jogadores aí, tanto de São Paulo quanto de Mila, além da gente falar do mercado da bola. E aí, Bobadilha já assinou? E aí, Ferreirinha, vem ou não vem? Vamos falar isso na live pré-jogo de São Paulo e Mila hoje, tá? Então, às 16 horas, cola no Jovem Esportes que vai ter a live de pré-jogo. Beleza, galera? Espero vocês, vamos falar um pouco aí desse mercado da bola do São Paulo, além de fazer o pré-jogo São Paulo e Mila. Tá bom? Tamo junto, forte abraço.